Com o meu dinheiro eu comprei de tudo O jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza me disse também Que gosta de outro com toda pobreza E do meu dinheiro não quero me entender As demandas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival era um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto é obelizado Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que em tudo é dinheiro Que tem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Eu fui derrotado no jogo do amor Eu fui derrotado no jogo do amor